Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês aí? Comigo tá tudo ok. Pois é pessoal, esse aí é o Classic 20 que vocês estão vendo, ok? E aqui tem outro Classic 20. Esse aqui é o 012 e esse aqui é o 011. Felizado que adquiriu, foi o nosso amigo Luiz Alberto, do canal Amplificador Gambiarra, tá? Ele vai receber esses amplificadores logo em breve, que tá sendo emitido amanhã, dia 2 de julho, que vai ser um feriado aqui na Bahia, mas como o feriado já foi enforcado, amanhã é um dia normal. Então eu tô remetendo pra você Luiz seus amplificadores, como sem falta, e você vai receber aí brevemente, vai encostar muito do amplificador, tá? Vamos fazer o nosso teste de forma de onda, depois vamos ouvir um somzinho do Classic 20, número 011, tá? Esse aqui é o osciloscópio, que tá com sinal de baixo, amarelo é o sinal de entrada e o sinal de cima é o sinal de saída do amplificador, ok? Tá ligando todos aqui, você observa que aqui vem pra carga e da carga vai pro osciloscópio e na entrada eu tenho aqui, medindo a entrada, o sinal amarelo e o sinal de saída do azul, tá? Estou utilizando a fonte regulada FE15, tô com 36 volts regulados, vamos dar pau na máquina aí gente, pra ver como é que fica esse amplificador, né? Vamos que vamos. Então, o primeiro teste vai ser com onda de 1 kHz, senoidal pra gente verificar a potência do amplificador inclusive. Se for, voltou, tô com 20.7, dá uns 107 watts RMS, numa carga de 4 ondas, ok? Vamos fazer um sinal quadrado só pra gente verificar, onda quadrada aí do nosso amplificador Classic 20, vamos fazer onda triangular, triangular, perfeita onda triangular, ok? Entrada e saída, ceifando certinho. Então, o amplificador tá testado na forma de onda, vou fazer o teste com áudio agora, pra gente levar um áudiozinho aqui pra ver como é que fica, tá? Aquele abraço pessoal e aguardem aí o teste do áudio da versão 11, um abraço. Vamos no teste aí do amplificador Classic 11 aí do Luiz Alberto, placa número 11. Música 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 Cheguei perto aí da distorção, o aplicador tá joiado, vamos aí pro segundo amplificador, do Luiz Alberto, Luiz Alberto vai agora o teste do Classic 20-012, tá? Música Música Um abraço aí, aguarde. Aí pessoal, aproveitando que eu estou testando os amplificadores aqui do nosso amigo Luiz Alberto Vou lhe mostrar para vocês que, como é que é feito o pit stop aqui do nosso amplificador, tá? Então, os parafusos aqui primeiro, para dar pressão, ok? Em ambos os parafusos, tanto de um lado Nesse método aqui é fácil, porque para quem testa vários amplificadores no dia, tá? Que é o meu caso Normalmente quando eu pego para testar, eu testo alguns Eu tenho que fazer a ligação Então, fiz aí uma enquetezinha Que foi sobre o conector, tá? O conector que venceu foi esse E realmente ele é mais versátil, porque você coloca o amplificador Você viu que eu coloquei, não precisei desmontar o setup Só vou encaixar aqui e partir para o abraço, tá? Vou fazer os testes na versão agora Classic 20, placa número 12 aí, tá? Do Luiz Alberto Ok pessoal, vamos que vamos Ok? Vamos começar os testes aqui Vou só ligar o amplificador Já está feita a ligação do Classic 20 Você viu que foi rápido Só fiz colocar o conector E também fazer agora a calibração do BIAS, tá? Eu não mostrei a calibração do primeiro amplificador A versão 11 Que já está aqui, pronta para ser embalada Ok? Está ali, quietinho E vamos lá O amplificador, ele vai precisar Ser primeiro Colocada a corrente de repouso dele, tá? Então aquele trimpol ali a gente ajusta Já ajustei Botei 535 milivolts, tá? Estou medindo aqui entre A base e o coletor E o emissor do transistor de polarização negativa E vou fazer o teste agora também Com o positivo, tá? Vamos lá Vocês viram lá a medição Bateu certinho, tá vendo? 532 milivolts Já está ligado há um tempinho Ou seja Está bastante em repouso, tá? Então é sinal que a corrente de repouso já está ajustada Agora eu faço Coloco o lacre do trimpol E vamos partir para o abraço e para os testes agora, tá gente? Então vamos lá Já que a gente já botou Vou tirar aqui a corrente Tirando aos poucos Está calibrado praticamente aí com 30 miliamperes, tá? É uma boa corrente de repouso para esse amplificador Vamos trabalhando, gente Vamos botar o sinal para subir Pronto, pessoal Havia desligado a carga resistiva Botei de novo a carga resistiva E tirei o alto-falante Que vamos fazer o teste de forma de onda Para a gente não quer ouvir aqui o zumbido De 60 Hz, tá? Então vamos lá Vamos lá, Luiz Testar a sua segunda placa Do Classic 20 Lembrando que eu estou usando a carga de 4 ohms, tá gente? Vamos lá Mesmo setup Sub-sinal Você vê que o amplificador é muito parecido com o outro, né? Você vê o ceifamento Vamos sair do ceifamento Está com tensão de 20 volts 100 watts RMS aí Cravados, tá? Eu não dei ainda uma Uma busada Vamos medir a tensão que está sendo alimentado Vamos ver como é que está Essa tensão Para ver se fica boa Ali está ok Vamos desligar O negativo que eu não liguei Sem não ligar o negativo Não funciona, tá? Vamos botar aqui na Na própria fonte Está com 35.5 Ok? Está com 100% de carga Dentro da faixa aí do 35 volts Que a gente tinha calibrado Eu recalibrei a fonte, tá gente? Para trabalhar com Com a tensão nominal do amplificador Já está tudo ok Ele está funcionando bem Graças a Deus Sem estresse Essa placa número 2 Que corresponde ao 012, tá? Desculpe gente Que é a placa 12 Do Classic 20 Do Luiz Alberto Luiz, vamos fazer agora Você está vendo aí Ceifamento, ok? Simétrico Sem ruído nenhum Perfeito o amplificador, tá? Vamos ver onda quadrada Como é que está Está bem tranquilo Onda triangular Perfeito, né? É isso aí O amplificador está 100% O amplificador realmente Muito bom, tá gente? Teve aumento de preço Porque realmente Não deu para segurar Devido ao aumento do dólar Sabe que peça A componente eletrônica no dólar E a gente tem que se virar aí Com o que tem, né? Felizmente aí Depois dessa pandemia Eu espero que Volte a produzir Componente eletrônica Aqui no Brasil A fontezinha aqui Está nem aí agora Nem esquenta, bicho É, isso aí Mas ela foi feita para Dois amplificadores Mais fortes, tá? Por isso que ela não está esquentando Então é isso aí, pessoal Vamos fazer o teste de áudio agora Da placa número 12 aí Do Luiz Alberto Do nosso Do canal Gambiarra Amplificador Gambiarra E vamos que vamos aí, pessoal Se inscreva no canal Do Gambiarra Porque ele agora vai ter Um excelente amplificador lá Para mostrar para vocês E os testes Que ele vai fazer, tá? Vamos que vamos, pessoal Um abraço E aguarde o teste de áudio aí Da placa número 12 Do Luiz Alberto Um abraço Vamos lá, pessoal Teste da placa número 12 Teste de áudio Teste de áudio Teste de áudio Teste de áudio Olha Luiz sua placa está joyada, tá? Número 12 carga desligada É isso aí pessoal Muito obrigado por assistir o canal Luiz Coelho Aquele abraço E não deixe de deixar aquele like Para ajudar o canal, tá pessoal? Um abraço e até a próxima Obrigado aí Luiz Vai curtir o amplificador De montão aí, tá? Aquele abraço pessoal